Quer me matar envenenado, bota e veneno em mulher Eu como lamba até o prato, quer saber meu ponto fraco, bota e veneno em mulher O que fazer, se fosse um tanto de mulher assim? Não tenho culpa se meu prato preferido é um rabo de saia Não sei porquê, nessa loucura aqui dentro de mim Fico babando quando vejo a mulherada na beira da praia Me dá um calor, sinto o corpo tremendo querendo fazer amor Eu posso até morrer por essa louca paixão É de mulher que eu gosto e eu não abro mão Me dá um calor, sinto o corpo tremendo querendo fazer amor Eu posso até morrer por essa louca paixão É de mulher que eu gosto e eu não abro mão Quer me matar envenenado, bota e veneno em mulher Eu como lamba até o prato, quer saber meu ponto fraco, bota e veneno em mulher Quer me matar envenenado, pode fazer o que quiser Se quer me ver no buraco, bota e veneno de rato, nada, nada da mulher O que fazer se gosta um tanto de mulher assim? Não tenho culpa se o meu prato preferido é um rabo de saia Não sei porquê, nessa loucura aqui dentro de mim Fico babando quando vejo a mulherada na beira da praia Me dá um calor, sinto o corpo tremendo querendo fazer amor Eu posso até morrer por essa louca paixão É de mulher que eu gosto e eu não abro mão Me dá um calor, sinto o corpo tremendo querendo fazer amor Eu posso até morrer por essa louca paixão É de mulher que eu gosto e eu não abro mão Quer me matar envenenado, bota e veneno em mulher Eu como lamba até o prato, quer saber meu ponto fraco, bota e veneno em mulher Quer me matar envenenado, pode fazer o que quiser Se quer me ver no buraco, bota e veneno de rato, nada, nada da mulher Amor, amor É só você chamar que eu dou, que eu dou Amor, amor É só você chamar que eu dou, que eu dou E aí, tudo bem, faz tanto tempo que eu não te vejo Vim aqui, pra te ver, porque eu tava louco de saudade E aí, como é, vamos sair procurar um lugar Pra curtir, conversar, quem sabe a gente fica numa boa Hoje a noite é nossa, vem meu coração Não fique nessa aí parada, pegue em minha mão Prometo dar amor É só você chamar que eu dou, amor Amor, amor É só você chamar que eu dou, que eu dou E aí, tudo bem, faz tanto tempo que eu não te vejo Vim aqui, pra te ver, porque eu tava louco de saudade E aí, como é, vamos sair procurar um lugar Pra curtir, conversar, quem sabe a gente fica numa boa Hoje a noite é nossa, vem meu coração Não fique nessa aí parada, pegue em minha mão Prometo dar amor É só querer Hoje a noite é nossa, vem meu coração Não fique nessa aí parada, pegue em minha mão Prometo dar amor É só querer Agora que eu estou do jeitinho que você gosta Geroso e gostoso, doido pra te dar amor Tô doido, tô querendo dar um beijo em sua boca É só você chamar que eu dou, que eu dou Agora que eu estou do jeitinho que você gosta Geroso e gostoso, doido pra te dar amor Tô doido, tô querendo dar um beijo em sua boca É só você chamar que eu dou, que eu dou Amor, amor É só você chamar que eu dou, que eu dou Amor, amor É só você chamar que eu dou, que eu dou Amor, amor 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 Outra vez, me sinto como um barco a deriva Mais uma vez saí da sua vida Mais uma vez a indiferença em seu olhar Quem é você, que brinca faz de mim seu passatempo Que nem se importa com os meus sentimentos Não sou nenhum fantoche, meu amor E agora, eu tenho que tomar alguma decisão Pra não deixar meu pobre coração Se entregar e naufragar na solidão Fiz tudo por você, mas hoje não me resta outra saída Preciso arrumar a minha vida Vou te esquecer De encontrar em outros braços minha paz Pra recomeçar Eu vou abrir meu coração pra outro amor Reconstruir o mundo que você negou Reacender o fogo da paixão Pra recomeçar Quero trazer de volta o meu sorriso Encontrar alguém que tenha a ver comigo E amar como se fosse a primeira vez E agora, eu tenho que tomar alguma decisão Pra não deixar meu pobre coração Se entregar e naufragar na solidão Fiz tudo por você, mas hoje não me resta outra saída Preciso arrumar na solidão Preciso arrumar a minha vida Pra recomeçar Pra recomeçar Eu vou abrir meu coração pra outro amor Reconstruir o mundo que você negou Reacender o fogo da paixão Pra recomeçar Pra recomeçar Quero trazer de volta o meu sorriso Encontrar alguém que tenha a ver comigo E amar como se fosse a primeira vez Boa noite Boa noite Música Quantas vezes te pedi pra não me enganar Mas você nem ligou Sempre achava que eu nunca ia te deixar E me subestimou Tantas vezes acreditando nas suas promessas Nas juras de amor E você em outras bocas dando sua festa Mas tudo acabou Hoje resolvi tirar você da minha vida De vez pra nunca mais Vou seguir pra outro rumo Procura a saída Siga teu caminho, vai! Fique certo que não vou me arrepender Vou achar um cara melhor que você Quantas vezes te pedi pra não me enganar Mas você nem ligou Sempre achava que eu nunca ia te deixar E me subestimou E você Nunca mais eu vou deixar você me aquecer Em minha cama Nunca mais quero acordar ouvindo-me ser E me ama As mentiras que falou doeram tanto em mim Não sabe o quanto Todo aquele amor que tinha aqui dentro de mim Perdeu o encanto Ah, 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 ah Não sabe o quanto Ah, 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 ah Perdeu o encanto Tantas vezes acreditando nas suas promessas Nas juras de amor E você em outras bocas dando sua festa Mas tudo acabou Hoje resolvi tirar você da minha vida De vez pra nunca mais Vou seguir pra outro rumo Procura a saída Siga teu caminho Vai Fique certo que não vou me arrepender Vou achar um cara melhor que você Nunca mais eu vou deixar você me aquecer Em minha cama Nunca mais quero acordar ouvindo-me ser Que me ama As mentiras que falou doeram tanto em mim Não sabe o quanto Todo aquele amor que tinha aqui dentro de mim Perdeu o encanto Ah, 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 ah Não sabe o quanto Ah, 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 ah Nunca mais eu vou deixar você me aquecer Em minha cama Nunca mais quero acordar ouvindo-me ser Que me ama Que me ama As mentiras que falou doeram tanto em mim Não sabe o quanto Todo aquele amor que tinha aqui dentro de mim Perdeu o encanto Ah, ah, ah Não sabe o quanto Ah, ah, ah Perdeu o encanto E tome cor, coração Fica ligado Quem mandou se apaixonar por uma ilusão Aguenta coração Fica ligado Qualquer hora você pode morrer de paixão Olha aí, coração Quem mandou se apaixonar por ela Te avisei com razão Pra ter cuidado e não dar muita tela Toma aí Segura a onda agora que vem solidão Devastando tudo como furacão Se eu pudesse eu te arrancava do meu peito Olha aí Agora coração Ela não volta mais Tá mudando tudo Te tirando a paz Será que dessa vez você vai tomar jeito E vai me escutar E tome cor, coração Fica ligado Quem mandou se apaixonar por uma ilusão Aguenta coração Fica ligado Qualquer hora você pode morrer de paixão E tome cor, coração Fica ligado Quem mandou se apaixonar por uma ilusão Aguenta coração Fica ligado Qualquer hora você pode morrer de paixão Olha aí Olha aí Coração Quem mandou se apaixonar por ela Te avisei Te avisei com razão Pra ter cuidado e não dar muita tela Como aí Como aí Segura a onda Segura a onda agora que vem solidão Devastando tudo como furacão Se eu pudesse eu te arrancava do meu peito Olha aí Agora coração Ela não volta mais Tá mudando tudo Te tirando a paz Será que dessa vez Será que dessa vez você vai tomar jeito E vai me escutar E tome cor, coração Fica ligado Quem mandou se apaixonar por uma ilusão Aguenta coração Fica ligado Qualquer hora você pode morrer de paixão E tome cor, coração Fica ligado Quem mandou se apaixonar por uma ilusão Aguenta coração Fica ligado Fica ligado Qualquer hora você pode morrer de paixão Ninguém merece viver nessa contramão Ninguém merece o seu pai dizendo não Já ouvi dizer que vai tirar você de mim Até passagem já comprou pro exterior Ele diz que não sou O homem certo que eu não sirvo pra você Sem ter nada a oferecer Só tem amor Que ele cega e ignora Que é só o caô Que é só da boca pra fora Vai fazer de tudo pra te ver sofrer Eu venho longe de você Não vou deixar ninguém destruir Vou te levar pra bem longe daqui Pra outro lugar Viver bem feliz Quando voltar vai saber o que fiz Te dei amor, te dei carinho Fiz família O senhor vai ver que tem um homem em sua filha Ninguém merece viver nessa contramão Ninguém merece o seu pai dizendo não Vem te comer Vem te comer Que é só o caô Que é só da boca pra fora Vem te comer Vai fazer de tudo pra te ver sofrer Te dei amor Te dei amor, te dei carinho Vem te comer Que é só da boca pra fora Tudo que fez Tudo que fez agora vai ter que pagar Agora eu sei A história pouco a pouco se acabou Agora sai, 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 sai Sai da minha vida O que me fez não tem perdão Meu ex-amor Sai, sai, sai Você só tem malícia Melhor assim voltar um tempo Mulher pilantra e barraqueira Mulher pilantra e barraqueira Sumando aqui antes que eu quebre essa mesa Daqui pra frente vou beber rapariga Tudo que fez agora vai ter que pagar Mulher pilantra e barraqueira Sumando aqui antes que eu quebre essa mesa Daqui pra frente vou beber rapariga Tudo que fez agora vai ter que pagar Agora eu sei Só me ilude com esse falso amor Tudo que eu fiz e nada adiantou Olha não dá mais pra viver desse jeito Tô nem aí E pode fazer tudo que bem quiser Esqueça que um dia foi minha mulher Nossa história pouco a pouco se acabou Agora sai, sai, sai Sai da minha vida O que me fez não tem perdão Meu ex-amor Sai, sai, sai Você só tem malícia Melhor assim voltar um tempo Agora sai, sai, sai Sai da minha vida O que me fez não tem perdão Meu ex-amor Sai, sai, sai Você só tem malícia Melhor assim voltar um tempo Mulher pilantra e barraqueira Sumando aqui antes que eu quebre essa mesa Daqui pra frente vou beber rapariga Tudo que fez agora vai ter que pagar Mulher pilantra e barraqueira Sumando aqui antes que eu quebre essa mesa Daqui pra frente vou beber rapariga Tudo que fez agora vai ter que pagar Mulher pilantra e barraqueira Ainda sonho com você Ainda sonho com você Essa paixão tá me deixando louco Me diz como é que eu posso te esquecer Se as suas digitais marcaram o meu corpo Como pode um beija-flor sem asas pra voar Como pode um peixe sem ter água pra nadar Tô morrendo pouco a pouco sem você Traz de volta aquele amor Acende essa paixão Quero ver virando brasa o meu coração Eu quero pegar fogo com você de novo Vem me incendeia Deixa queimar Deixa meu corpo perdendo Pele derretendo Vai subir fumaça Quero o teu beijo O teu calor Quero você me abraçando Corpo borbulhando A todo favor Eu quero o teu amor Como pode um beija-flor sem asas pra voar Como pode um peixe sem ter água pra nadar Tô morrendo pouco a pouco sem você Tô morrendo pouco a pouco sem você Traz de volta aquele amor Acende essa paixão Quero ver virando brasa o meu coração Eu quero pegar fogo com você de novo Vem me incendeia Deixa queimar Deixa meu corpo perdendo Pele derretendo Vai subir fumaça Quero o teu beijo O teu calor Quero você me abraçando Corpo borbulhando A todo favor Vem me incendeia Deixa queimar Deixa meu corpo perdendo Pele derretendo Vai subir fumaça Quero o teu beijo O teu calor Quero você me abraçando Corpo borbulhando A todo favor Eu quero Eu quero seu amor Eu quero seu amor Eu quero seu amor Música Quantas noites eu fiquei sozinha a te esperar Perfumada em nossa cama querendo paixão E você com seus amigos em mesa de bar Só chegando de manhã me deixando na mão Quantas noites eu fiquei sozinha a te esperar Perfumada em nossa cama querendo paixão E você com seus amigos em mesa de bar Só chegando de manhã me deixando na mão Tá pensando que você vai me escravizar Só pra querer me dar amor na hora que quiser Também sou de carne e osso pode se ligar Pra não levar um pá de chifre E perder a mulher Como é que é compadre? Como é que é, como é que é? Não vai me dar amor ou perder a mulher Como é que é, compadre? Como é que é, como é que é? Não vai me dar amor ou perder a mulher Quantas noites eu fiquei sozinha a te esperar Perfumada em nossa cama querendo paixão E você com seus amigos sem mesa de par Só chegando de manhã me deixando na mão Quantas noites eu fiquei sozinha a te esperar Perfumada em nossa cama querendo paixão E você com seus amigos sem mesa de par Só chegando de manhã me deixando na mão Tá pensando que você vai me escravizar Só pra querer me dar amor na hora que quiser Também sou de carne e osso pode se ligar Pra não levar o padre chifre E perder a mulher Como é que é, compadre? Como é que é, como é que é? Vai me dar amor? Vou perder a mulher Como é que é, compadre? Como é que é, como é que é? Vai me dar amor? Vou perder a mulher Como é que é, compadre? Como é que é, como é que é? Como é que é, como é que é? Vai me dar amor? Vou perder a mulher Como é que é, compadre? Como é que é, como é que é? Você, eu vou perder a mulher Você, eu vou perder a mulher Eu vou perder a mulher Por você, eu topo qualquer parada Eu enfrento ferro e fogo temporal Por você, não me troco e nem me vendo Esse amor é puro, é forte, é imortal Somos homogêneos com a minha e que nada nos separa Nem que me dessem o mundo, não troco você por nada Você é minha joia rara Pode oferecer milhões, universo, prata e ouro Nem toda riqueza pode me separar de você Pode oferecer milhões, eu não abro mão por nada É tão grande esse amor que eu sinto Ele é tudo o que eu quero e preciso pra viver Somos homogêneos com a minha e que nada nos separa Nem que me dessem o mundo, não troco você por nada Você é minha joia rara Pode oferecer milhões, universo, prata e ouro Nem toda riqueza pode me separar de você Pode oferecer milhões, eu não abro mão por nada Ele é tudo o que eu quero e preciso Pode oferecer milhões, universo, prata e ouro Nem toda riqueza pode me separar de você Pode oferecer milhões, eu não abro mão por nada É tão grande esse amor que eu sinto Ele é tudo o que eu quero e preciso pra viver Me dói por dentro toda vez que eu vejo você Tem roda de amigos se exibindo e tão feliz Eu tento disfarçar, eu finjo que tô nem aí Pra você não notar a minha solidão Os meus amigos me perguntam e aí tá tudo bem E me perguntam se ainda estou sofrendo por você Eu digo que esse papo de amor vai uma e vem sem E que você só foi mais uma que eu levei pra minha cama E vou sofrendo assim com essa dor em mim Sem entender porque você me abandonou Então eu fico só, me bate uma pior E me entrego, me enterramo por amor Eu choro, choro, sofro calado pra você não ver Eu choro, choro, mas na sua frente fingo não doer Eu choro, choro, sofro calado pra você não ver Eu choro, choro, mas na sua frente fingo não sofrer Me dói por dentro toda vez que eu vejo você Em roda de amigos se exibindo e tão feliz Eu tento disfarçar, eu finjo que tô nem aí Pra você não notar a minha solidão Os meus amigos me perguntam e aí tá tudo bem E me perguntam se ainda estou sofrendo por você Eu digo que esse papo de amor vai uma e vem sem E que você só foi mais uma que eu levei pra minha cama Eu vou sofrendo assim com essa dor em mim Sem entender porque você me abandonou Então eu fico só, me bate uma pior E me entrego, me derramo por amor Eu choro, choro, sofro calado pra você não ver Eu choro, choro, mas na sua frente fingo não doer Eu choro, choro, sofro calado pra você não ver Eu choro, choro, mas na sua frente fingo não sofrer Eu choro, eu choro, você não quer Eu choro, choro, frequentam